Frequência da Mata Frequência da Mata Salve, estamos no ar, podcast Frequência da Mata, edição 33, a primeira edição de julho de 2012. Bom, e nesta edição, como costumeiramente temos aqui, divulgar, problematizar e discutir a música independente e questões sociais através de seus próprios agentes. Bom, nosso primeiro bloco, como sempre fazemos aqui, terá nossa parte musical da música independente. Bom, no primeiro bloco escutaremos Uauldo, com a música Norte Sim. Após diversas experiências com bandas, grupos e duplas, o cantor e compositor Uauldo inicia sua carreira solo em 2010, exaltando seu samba rock e swing. Posteriormente, desenvolvendo um álbum através do seu projeto São Bailano, que também teve um incentivo do Vai. Depois, escutaremos Chiapas Livre, com a música Palestina. Formado em 2009, na cidade de Santos, a banda Chiapas Livres apresenta seu punk rock, regado a diversas críticas sociais. Depois, teremos Massacre em Alphaville, com a música Era. O Massacre em Alphaville é uma banda formada em Krust, com essa linha Krust bem delimitada, em 2002, na cidade de São Paulo. Após o CD demo lançado em 2003, o EP Vacilou na Quebrada, Dorme na Vala, lançado em uma turnê no Chile em 2009. O Split For Away For Destruction, lançado no Brasil e Japão em 2010. A banda está completando 10 anos agora, né? E prepara um material de lançamento, com o nome provisório de Retalhos da Ilusão. No segundo bloco, teremos a nossa entrevista de cunho social, que desta vez será com a doutora Lívia Cotrim. A Lívia Cotrim é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, mestre em Ciências Políticas pela Unicamp de Campinas, graduada em Ciências Sociais pela FESP-SP. É professora do Centro Universitário Fundação Sant'André e da PUC de São Paulo. Atua nas áreas de Antropologia, Política, Sociologia e, principalmente, com os temas Individualidade, Política, Estética, Humanismo e Marxismo. Em meio à entrevista com a Lívia Cotrim, escutaremos a música do Alvarenghi Ranchinho, com o som História de um Soldado. A dupla sertaneja Alvarenghi Ranchinho se formou em 1929, tocando em circos no interior do estado de São Paulo. E se destacou por utilizar a sátira política em suas músicas. Tanto é que foram diversas vezes perseguidos e presos no governo de Getúlio Vargas. Depois, Sambaguá, com a música Sem Sinal. Nasceu em Tocantins, ensaiou na Vila Madalena, gravou na Vila Mariana e se apresenta em diversos botecos de sampa. Depois, Adelaide Sempre, com a música Cacos de um Espelho. O grupo Adelaide Siempre foi formado na BC Paulista no ano de 2010. Se inspira em músicas populares brasileiras e latino-americanas, desenvolvendo um rock com pitadas de blues, rap e shot. De trilha sonora, nessa edição, ao longo de toda a edição, escutaremos de fundo Moken Jayan. Bom, Moken Jayan é um trabalho do MC Jean Marcos. Ele trabalha com uma linha jamaicana que percorre o roots, reggae, dub, raggae e hip-hop. Já trabalhou com diversos grupos brasileiros e internacionais. E em 2011 lançou o EP Planet of the Apes, sendo muito bem aceito pelos críticos do reggae internacional. Bom, o nosso terceiro bloco vai ter o que? A entrevista musical com a música independente. Teremos o grupo Liberdade Revolução. O grupo já está na estrada há mais de 10 anos. No entanto, adotou o nome de Liberdade Revolução apenas há pouco tempo. Lançaram alguns materiais e se apresentaram em diversos lugares da Grande São Paulo. Apresentando o seu rap classista e socialista. Bom, essa será a nossa edição em áudio. Onde os nossos inscritos farão vão se compor da seguinte forma. A entrevista com a Esmeralda Ortiz, ex-moradora de rua, onde se envolveu com crack, tráfico e roubo. Já passou mais de 50 vezes por unidades da antiga FEBEM. E hoje é escritora e jornalista. O David Oliveira desenvolveu uma entrevista com ela. O Tiago Ferraz desenvolveu uma entrevista com Gustavo de Lira. Idealizador do selo Recifense União e Resistência Records. Integrante das bandas Pancadarias e Sete Dias de Massacre. Bom, eu, Fernando Conezuki, desenvolvi um escrito 55 anos sem José Oiticida. Que é um texto que de forma sintética avalia o legado do professor, poeta parnasiano, filólogo, vegetariano e anarquista. Bom, José Oiticica, está aí esse material também. Essa será a nossa edição 33, portanto, do podcast Frequência da Mata. 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 Eu sou Norte, Vila do Fultão Sou da Brasilândia, Leguesia do Ró Parada de Taipas, Outro Florestal Perú, Espírito Bar, Jassanantremembé Casa Verde, Cachoeirinha, Vila de Perna e Maria Santana do Rio, eu sou Norte, Vila do Fultão Eu sou Norte, Vila do Fultão Vila do Fultão Sou da Brasilândia, Leguesia do Ró Parada de Taipas, Outro Florestal Perú, Espírito Bar, Jassanantremembé Casa Verde, Cachoeirinha, Vila de Perna e Maria Santana do Curuvi, eu sou Norte, Vila do Fultão Eu sou Norte, Vila do Fultão Sou da Brasilândia, Leguesia do Ró Parada de Taipas, Outro Florestal Pelo Espírito Bar, Jassanantremembé Casa Verde, Cachoeirinha, Vila de Perna e Maria Santana do Curuvi, eu sou Norte, Vila do Fultão Frequência da Mata A Palestina sangra, os pés com minha dor Enquanto muitos choram, outros falam de amor Quem são os derrores? Quem são os derrores? O falecido, o fechou Quem são os derrores? Quem são os derrores? O falecido, o fechou Quem são os derrores? Aoses destruídas, o sonho não atrapou As crianças lançam pedras, e os dantes lançam terror Quem são os derrores? Quem são os derrores? No palestino perguntou Quem são os derrores? Quem são os derrores? No palestino perguntou Céu iluminado, a TV mostrou, a quadra homens armados, o genocídio começou. Quem são os terroristas? O palestino perguntou. Quem são os terroristas? O palestino perguntou. Quem são os terroristas? O palestino perguntou. O palestino perguntou. O palestino perguntou. O palestino perguntou. Frequência da Mata 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 Se inscreva no canal. 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 Muito obrigado, Lívia. Eu é que agradeço o convite. O prazer de estar aqui com vocês. Lívia, bom. A senhora se formou na FESP-SP em Ciências Sociais, né? Isso mesmo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente a respeito da sua trajetória antes de ir pra graduação. O que te motivou a fazer graduação, Lívia? As motivações pra fazer esta graduação em particular foram aquelas que não são, vamos dizer, muito originais, né? A preocupação realmente de compreender a situação geral do mundo, particularmente do Brasil, né? Nós vivíamos ainda o período da ditadura militar. Então, a preocupação de compreender essa situação e de tentar, de alguma maneira, contribuir pra uma transformação dessa realidade. Então, a preocupação com relação já a uma perspectiva de transformação social na direção do socialismo ou do comunismo. E durante a graduação lá na FESP, quais foram os amadurecimentos sociais, políticos que a senhora teve ligação no momento? Olha, acho que o fato fundamental, né? Do período da graduação foi eu ter travado o conhecimento com a perspectiva do José Chazin, que lecionava lá, não no período em que eu estudei, ele já não mais lecionava, ele saiu em 76, eu entrei em 77, mas por intermédio de outros estudantes, né, que o haviam conhecido, eu também mantive, passei a ter contato, né, com as preocupações, com aulas que ele dava fora, né, em outros cursos extras, né, fora da instituição. E a partir deste contato, né, com esses outros estudantes e com o próprio Chazin, é que eu acabei definindo, vamos dizer, a orientação geral, né, seja dos meus estudos, das minhas preocupações. Então, esse foi o fato, vamos dizer, mais marcante, né, na minha formação na graduação. Perfeito. Bom, a senhora, posteriormente, fez o mestrado na Unicamp, né, o título era O Ideário de Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco essa sua trajetória no mestrado e o desenvolvimento desse tema. Então, volto a referir esse vínculo com o Chazin, né, ele desenvolveu, nesses anos que permearam, vamos dizer, entre o final da minha graduação e antes da minha entrada no mestrado, ele desenvolveu um projeto de trabalho teórico coletivo, né, voltado para o entendimento da realidade brasileira. O Chazin, como você sabe, né, ele se ocupou tanto com a recuperação do pensamento do Marx, quanto com o entendimento do Brasil. E, nesse âmbito do entendimento da realidade brasileira, ele tinha um projeto de produção teórica coletiva, no qual várias pessoas, inclusive eu, né, procuramos nos incluir. Então, nesse projeto fazia parte estudar o pensamento conservador brasileiro, né, o pensamento, então, que tivesse por base social a burguesia brasileira. E várias pessoas se encaminharam nessa linha. O próprio Chazin tinha estudado já o integralismo de Plínio Salgado, outras pessoas foram estudar pensadores diversos, né, e eu me propus a estudar o pensamento do Getúlio Vargas, né, embora ele não fosse um ideólogo no sentido mais próprio, né, um teórico propriamente, mas, é claro, ele foi uma figura que teve uma influência central, né, uma, como se diz, teve um peso fundamental na história brasileira, né, como presidente da república, seja ditatorial, seja eleito posteriormente. Então, me propus a estudar este ideário, o pensamento do Getúlio Vargas, tal como ele se manifestava nos discursos que ele pronunciou durante o período do Estado Novo, né, eu delimitei esse período. Também vinculando com uma outra indicação, novamente do próprio Chazin, a respeito da estrutura política brasileira, né, uma vez que ele indicava que o Estado brasileiro sempre foi um Estado autocrático, oscilando entre uma forma bonapartista e uma forma institucionalizada. Então, o período do Estado Novo é um desses momentos em que o Estado assume a forma bonapartista. Então, como que o Vargas, né, já nesse caso, né, ou naquele momento, como um ditador bonapartista, como que ele elaborou a sua análise, na medida em que ele fez uma análise, é claro, como eu disse, ele não era um teórico, né, um ideólogo, mas qual era a análise que ele tinha de realidade, da realidade brasileira, e quais eram as suas propostas. Então, esse trabalho no mestrado tinha a intenção de se incluir neste projeto de produção teórica coletiva. Perfeito. Ivia, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, para a gente escutar um som, um sertanejo, da dupla Alvarenga e Ranchinho, com a música História de um Soldado, que inclusive retrata o período de Getúlio Vargas. Perfeito. O que é o Soldado? O seu cabo, 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 o seu cabo. O tenente que é homem valentão Chegou logo na pena e escreveu pro capitão Capitão do estado maior Chegou logo na pena e escreveu para o major O major que é amargo como o pé O major que é amargo como o pé Chegou logo na pena e escreveu pro coronel Coronel que é homem genial Chegou logo na pena e escreveu pro general General que é homem sem iguar Chegou logo na pena e escreveu pro marechal Chegou logo na tênis, escreveu com o Marechar Marechar que não gosta de embruio Marechar que não gosta de embruio Chegou logo na tênis, escreveu para o Getúlio Chegou logo na tênis, escreveu para o Getúlio O Getúlio que é homem ativo O Getúlio que é homem ativo Pegou na papelada e mandou para o arquivo Chego na papelada e mando para o arquivo Bom, estamos de volta. Lívia, eu queria que você contasse agora para a gente um pouquinho do seu doutorado na PUC. A senhora trabalhou com Marx, através do preceito político e emancipação humana. Gostaria que a senhora explanasse um pouco acerca do desenvolvimento desse trabalho. Ok. Novamente, eu vou fazer o vínculo com as propostas e a obra do Chazin. Ele já, infelizmente, havia falecido durante o período em que eu elaborei o doutorado, mas a inspiração foi também um desenvolvimento, nesse caso, voltado a essa recuperação do pensamento marxiano ao qual ele se dedicou. A partir da descoberta feita anteriormente pelo Lukács, do caráter ontológico do pensamento de Marx, se apropria desta indicação do Lukács e leva adiante. Ele fez uma pesquisa nesse sentido e uma das descobertas importantes dele foi a da determinação ontonegativa da politicidade. Então, ele percebeu que o Marx elaborou o seu pensamento próprio, fazendo, entre outras, uma crítica da política, que mostrava a política, então, como algo a ser superado, não apenas uma determinada forma de Estado, mas o Estado em geral e a política em geral. E o Chazin demonstrou, de forma bastante desdobrada, a presença dessa concepção no Marx, principalmente nos textos que vão até o ano de 1848. Então, o que eu me propus a fazer, tomando como base esta elaboração do Chazin, examinar os textos que o Marx escreveu entre o período de 1848 e de 1871, quando ocorre a Comuna de Paris, a respeito dessa temática da política, no sentido de verificar até que ponto, em que medida e de que modo esta determinação ontonegativa permanecia nesse pensamento. De fato, ela permanece. O próprio Chazin já havia dado indicações dessa permanência até o final da vida do Marx e o exame desses materiais confirmou isso. Então, eu fiz o doutorado discutindo, como o título tenta indicar, a relação entre a política e a emancipação humana, já que o Marx distinguia entre a emancipação política, aquela que é possível obter no interior do capitalismo uma forma do Estado democrático, e a emancipação humana, que é aquela que se alcança, o que viremos um dia a alcançar, quando superarmos o capital e o Estado. Então, de que modo apareciam essas questões nos momentos em que o Marx aborda problemas políticos, quando ocorrem movimentos políticos significativos? O Marx, então, tratou dessa questão durante um período revolucionário, em 1848, 49, em que ele, junto com Engels e outros, funda a nova Gazeta Renana, esse jornal, que serviu de arma do próprio Marx durante as Revoluções de 48. Então, como que, vamos dizer, em pleno momento de tentativa de transformação revolucionária na Alemanha, na França, em outros lugares, como que o Marx trata o problema da política, do movimento político, do papel da classe trabalhadora naquela circunstância, etc. E sempre destacando algo que eu acho importante, o Marx viveu ali um período em que diversas condições ou diversas situações históricas novas se puseram. Desde a Revolução de Junho, na França, em que, de fato, a classe trabalhadora se põe contra o capital em geral, até, no final, como desdobramento desse processo também na França, o Estado bonapartista, que era uma forma nova de Estado naquele momento. E, na Alemanha, a continuidade da miséria alemã, como ele chamava, ou daquilo que o Lênin depois chamou de Via Luciana. E, no último momento, a Comuna de Paris, em que, pela primeira vez, como o Marx também coloca, a classe trabalhadora encontrou a forma de realizar a transição para além do capital, sem Estado, criando uma nova forma de organização não estatal. Então, assim, eu procurei examinar esses materiais que o Marx elaborou e ver não só a permanência da determinação negativa, da politicidade, que, de fato, se confirma, mas outros elementos, como ele trata outros aspectos das relações políticas, das posições das várias classes, do avanço ou não, do retrocesso, conforme o caso, da consciência das várias classes, principalmente da classe trabalhadora. Lívia, tratando-se novamente do Chazin, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho qual é o efetivo legado do Chazin para o meio acadêmico e há um legado para a esquerda brasileira do Chazin? Eu acho que há um legado fundamental, a meu ver. como eu estava comentando antes, o Chazin se dedicou tanto a essa recuperação do pensamento de Marx quanto a uma análise da situação brasileira, do caso brasileiro. No que diz respeito à recuperação do pensamento de Marx, ele teve o mérito de, vamos dizer, não apenas desenvolver algo que já estava presente no Lukács, essa descoberta do estatuto ontológico do pensamento marxiano, mas de levar isso adiante, fazer avanços, fazer descobertas novas que não estavam presentes no próprio Lukács. Como esta questão que eu já comentei da determinação muito negativa da politicidade, a teoria das abstrações, quando o Chazin vai discutir como que o Marx elabora o processo de conhecimento, como é que o Marx trata do processo de conhecimento sem tomar a teoria do conhecimento como um fundamento prévio à análise dos vários objetos, das várias questões. Então, o Chazin desenvolve ou descobre no Marx a presença da teoria das abstrações, uma nova maneira de tratar esse problema, mostrando como nós procedemos para extrair da realidade os aspectos que são reproduzidos mentalmente e o desenvolvimento da determinação social do pensamento, que também está ligado a esse problema. Então, a determinação muito negativa da politicidade, a teoria das abstrações e os aspectos relativos à determinação social do pensamento que ele desdobra. Eu destacaria, vamos dizer, como as questões mais centrais que ele trouxe, vamos dizer, como algo novo a respeito do pensamento marxiano, novo nesse sentido, no sentido de que esses elementos não haviam sido percebidos ou haviam sido pouco trabalhados, ou mesmo nem um pouco trabalhados, por outros pensadores. Também é importante destacar a problemática da individualidade, para a qual o Chazin sempre também chamou atenção e que ficou bastante abandonada em outras tendências do marxismo, que tenderam a considerar que Marx não havia tratado do indivíduo ou havia subordinado o indivíduo ao coletivo ou ao social, etc. Então, o Chazin chama atenção para a importância, para a presença de um tratamento da individualidade que no Marx é central. No outro campo ao qual o Chazin se dedicou, da história brasileira, nós temos a descoberta do que ele mesmo denominou de via colonial, da particularidade dos modos de objetivação do capitalismo brasileiro. Como o capitalismo brasileiro se pôs as últimas décadas deste processo de objetivação do capitalismo, o próprio encerramento deste processo com a globalização. E a indicação, naquele período ainda anterior a este encerramento, de algumas alternativas para a esquerda, pensando na outra parte da sua pergunta, a indicação de algumas alternativas, de caminhos alternativos que poderiam levar a... Como é que eu vou colocar mais adequadamente? Levar a encaminhar na direção de uma superação do capital que não estava posta imediatamente na ordem do dia, mas que exigia, é claro, alguns passos para poder ser alcançada. E ele indica esses passos naquilo que ele também chamou da dupla transição. Um primeiro momento que reformularia amplamente esta organização social brasileira que poderia, então, encaminhar, abrir caminho, abrir espaço para uma superação futura. Acho que sem cair no ardil das tentativas de completar o capital que marcaram os setores da esquerda anteriores, seja a busca do nacionalismo, ou de um capitalismo nacional autônomo, sejam os caminhos politicistas, de buscar completar o capital pela via meramente da política, da autonomia política, etc. Então, acho que ele apresenta, que ele deixou um legado bastante amplo, que inclusive impõe, não impõe, mas pelo menos impõe para os pesquisadores uma série de questões que merecem, que devem ser desdobradas, ser levadas adiante. Perfeito. Lívia, vou fazer mais uma pausa agora para a gente escutar o som da banda Sambagua. Lívia, vou fazer mais uma pausa agora. Tá tudo certo com você, tá tudo bem Daquele amor, um azedo na saliva Se estamos longe e o mundo ficou sem sinal Eu sigo o tonto feito chão de carnaval Se estamos longe e o mundo ficou sem sinal Eu sigo o tonto feito chão de carnaval Tanta saudade, nem me lembro de se sentir Pois veja aí, acabou-se mais um dia E eu já nem sei se faz hora, frame e mês Que eu falo grego com legenda em japonês E eu já nem sei se faz hora, frame e mês Que eu falo grego com legenda em japonês Nem mais chuvisco limpa a nossa situação Pediste seis e eu não via mais manilha E sem sinal, vence o coração e fim Não tenho zap, a tecla sap é mandarim Que eu falo grego com legenda em japonês E aí Que eu falo grego com legenda em japonês Estamos de volta Bom, Lívia, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente A respeito do seu trabalho na Fundação Santo André Bom, há uma influência, muitas pessoas colocam Uma influência muito forte sua lá dentro Principalmente com o pensamento de Chazin Gostaria que a senhora colocasse um pouco Da sua atuação dentro da instituição Bom, eu trabalho na Fundação desde 91 Então já há 20 anos, 21 anos, mais ou menos Olha, não sei se saberei responder exatamente o que você perguntou Qual seria esta influência Eu trabalho no curso de Ciências Sociais É claro, a minha formação é essa Que eu acabei de comentar aqui Então, evidentemente, isso se reflete nas minhas aulas Não sou lá a única professora Evidentemente que tem esse mesmo quadro De pensamentos Há outros professores O Ivan O professor Rago Que está lá até, inclusive, há mais tempo do que eu E outros professores que vão nessa mesma direção Não sei que tipo de influência Sobre os alunos, talvez, não sei É um pouco difícil avaliar O peso que a formação tem para cada aluno Eu sei que tanto eu, quanto o conjunto dos professores Que trabalham no curso Nós procuramos fazer um curso Que não só mantenha a qualidade do ensino elevada Em termos gerais, em termos de conhecimento Cada qual da sua área, da disciplina pela qual é responsável Mas, particularmente, manter essa linha Vamos dizer, crítica Com relação às formas Que não só o mundo Não só o capital vem tomando Vem mantendo Vem assumindo Mas também Uma crítica Àquelas Certa marca Que aparece no curso de Ciências Sociais da Fundação Então, essa preocupação Com a compreensão da realidade Tanto no sentido da qualidade acadêmica Quanto do posicionamento crítico diante do mundo Então, acho que isso marca Não o meu trabalho Mas o trabalho do conjunto dos professores do curso Seja na graduação Seja no curso do pós-graduação lá do Censo Perfeito Bom, eu gostaria que a senhora comentasse agora um pouco A respeito da publicação que a senhora lançou Do Marx, da Nova Gazeta Renana Que você faz um balanço acerca desses escritos Nesse periódico que existia Então, isso foi resultado da minha tese de doutorado Para produzir a tese Para elaborar a tese Eu precisei fazer a tradução desses artigos Que não estavam disponíveis ainda em português Havia apenas os artigos que compõem A burguesia contra a revolução É um conjunto de quatro artigos Com esse título geral dado pelo próprio Marx Que havia sido publicado já pela editora Ensaio Da qual eu também fiz parte Enquanto ela existiu Ela faliu já há alguns anos Então, ela foi publicada pela editora Ensaio Houve duas edições, inclusive Desse conjunto de textos do Marx Fora estes, havia alguns outros artigos em espanhol Mas em português mesmo Até onde eu conheço pelo menos apenas essa publicação Eu precisei fazer a tradução dos textos do Marx Eu traduzi apenas aqueles assinados pelo Marx E alguns outros que não foi possível saber se eram do Marx ou do Engels Que sempre escreviam os editoriais do jornal Então, esses textos são os editoriais do jornal, fundamentalmente Aqueles escritos, então, pelo Marx Uma vez encerrado, feita a defesa da tese A editora da própria PUC, a EDUC Se dispôs a fazer a publicação Então, a tradução foi, obviamente, revisada A tradução que foi apresentada para a defesa mesmo da tese Foi uma tradução mais simples, apenas de trabalho, como a gente disse Então, ela foi revisada e eu usei uma parte da minha tese de doutorado Para fazer a apresentação inicial Comentando justamente os temas principais que o Marx trata Alguns dos temas que o Marx trata nesses artigos A importância maior que eu vejo dessa publicação É justamente pôr à disposição dos pesquisadores Um conjunto de materiais que, até então, estavam disponíveis Para muito poucas pessoas, apenas aquelas que tinham acesso A uma ou outra língua estrangeira O que sempre dificulta a pesquisa Sim, com certeza Lívia, uma pergunta meio indicadora, vamos dizer Na visão da senhora, qual é a leitura que os partidos de esquerda brasileiro fazem de Marx? Nem é pesada? Olha, eu vou colocar, são vários partidos, então fica difícil responder Eu acho que há um problema, e falando então de maneira bem genérica Abrangente Sem comentar este ou aquele partido Há um problema que afeta tanto os partidos brasileiros Quanto uma boa parte dos partidos ao redor do mundo Que é, novamente para citar uma expressão do Chazinho O destino trágico do pensamento de Marx É o fato de que determinados elementos centrais do pensamento de Marx Não foram adequadamente compreendidos Logo após a morte de Marx Começaram a ser não compreendidos Começaram a ser postos Não digo postos em segundo plano Simplesmente ignorados pela falta de compreensão mesmo Desde a morte do Marx O próprio estatuto ontológico desse pensamento é a questão mais central nesse sentido Ela foi desconsiderada por não ser adequadamente compreendida Outros elementos que decorrem, provavelmente, desta incompreensão de fundo Acabaram também atingindo esse pensamento de Marx Um deles, esta crítica à política A radicalidade da crítica que ele faz à política Foi se tornando Foi sendo posta, de fato, aí sim, em segundo plano E sendo esquecida posteriormente Então nós temos a presença ainda Desta crítica em pensadores que vieram logo após a morte de Marx Mas ao longo do século XX, principalmente depois do estalinismo Essa questão foi sendo posta de lado Isso atingiu uma boa parte dos partidos Mesmo aqueles que se opõem ao estalinismo Não apenas os que se vincularam mais diretamente a esse pensamento Talvez esses são pontos, e haveria outros, em que o pensamento de Marx vai sendo distorcido Ou pelo menos não compreendido E esta incompreensão, esse desconhecimento mesmo De uma boa parte da obra de Marx Uma dificuldade de ler as obras E aprender aquilo que de fato está posto nelas Fazer aquilo que o próprio Marx fazia Aquela leitura imanente Dos autores que ele mesmo consultou, criticamente ou não Então esta incompreensão Acaba levando a descaminhos os mais variados Desde aqueles que atingiram a velha esquerda brasileira Do pré-64 Que eu mencionei rapidamente agora há pouco A busca de um capitalismo nacional autônomo A tentativa de completar o capital Pela incompreensão da situação específica do capitalismo brasileiro Da forma particular desse capitalismo Até a defesa de caminhos para a transição Para o socialismo Que passavam pela reprodução daquilo que acabou se cristalizando Na União Soviética Aliás, é um outro elemento do legado do Shazin Que eu acabei não mencionando antes Essa compreensão Do que foi efetivamente Este processo Que acaba se pondo Logo após a Revolução Russa É o entendimento do que foi A sociedade soviética Como uma forma de vigência do capital Sem as formas específicas do capitalismo A incompreensão disso A tentativa de colocar A forma soviética Como uma forma modelar Ou eventualmente única De transição De uma futura transição para o socialismo Isso é um problema também Que afetou Não só os partidos brasileiros Mas ao redor do mundo Então eu acho que Um problema que a gente poderia colocar Como central É justamente Esse desconhecimento Da obra efetiva de Marx O que passaria Inclusive pela discussão Da própria forma Partido Junto com as várias outras formas Ou ferramentas Que foram se forjando Ao longo do século XX Que certamente tiveram Uma importância Um peso Em algum momento Mas que Podem ter perdido esse peso Ou essa importância O que de fato perderam Esse peso Essa importância Que precisariam ser Abandonados Reformulados Repensados Então a insistência Em manter Determinadas formas Que Serviram Como instrumentos Num dado ponto Mas depois deixam de servir É também uma inversão Colocar o instrumento Como mais significativo Do que as próprias finalidades Para as quais Ele deveria ser um instrumento Então repensar essas questões Eu acho que seria fundamental E Não Os partidos em geral São um pouco reticentes No que diz respeito a isto A insistência em manter Esta forma De organização específica Em si Já é Um problema A meu ver Perfeito Lívia Quais são os seus próximos passos No meio acadêmico Eu tenho alguma pesquisa aí Alguma coisa Para sair Como é que Não Não tem nada assim Específico Não No forno Não Não tem não Continua na Fundação Santo André Continua na Fundação Santo André Na PUC Na PUC Espero né Como professora Eu sou professora convidada Ali no curso de Lato Senso E continuo Estudando dentro da minha área Mas nada assim Em particular Em vista Perfeito Lívia eu quero te agradecer muito Por ter vindo aqui hoje Para mim é um prazer muito Muito expressivo Ter tido aula contigo E te receber aqui hoje É muito bom Eu sei que a viagem é longa Até o Jacenã E eu queria deixar um espaço Para ti Para deixar alguma mensagem Falar o que quiser Eu assim É que agradeço O convite Foi ótimo A distância é longa Mas nem tanto Não é tão longa assim Foi excelente aqui A nossa conversa Mensagem que eu poderia deixar É simplesmente A tentativa de manter Essa preocupação Com a compreensão da realidade Aqueles que estão na área Das ciências sociais Buscar de fato Recuperar o pensamento marxiano E a partir dele Tentar compreender Essas novas formas Que se colocam hoje No mundo E tentar Identificar Os novos caminhos Que vão se pôr Já que Caminhos que eram possíveis Em outra configuração É claro Deixam de ser Quando essa configuração muda Isso é importante Se nós queremos Manter Essa proposta Da superação Do capital E do Estado Nós temos que Compreender Como o mundo se põe E identificar As alternativas possíveis Seria isto Perfeito Lívia Muito obrigado Mesmo Bom A gente vai ficar agora Com o som aqui Da banda Adelante Sempre Bom Boa noite Obrigada A cidade tem seus olhos aflitos Na beira da praia A pele branca de suas ancas nuas Despertou meu coração Num semitom Meio sem graça E na desgraça Fiz essa canção De guarda chuva furada Geladeira quebrada Cacos de espelho Nuvem que não flutua Na cor de seu cabelo Na cor de seu cabelo De guarda chuva furada Geladeira quebrada Cacos de espelho Nuvem que não flutua Na cor de seu cabelo A cidade tem seus olhos aflitos Na beira da praia A pele branca de suas ancas nuas Despertou meu coração Despertou meu coração Despertou meu coração Num semitom Meio sem graça E na desgraça Fiz essa canção A cidade tem seus olhos aflitos Na beira da praia A pele branca de suas ancas nuas Despertou meu coração Num semitom Meio sem graça E na desgraça Fiz essa canção De guarda chuva furada Geladeira quebrada Cacos de espelho Nuvem que não flutua Na cor de seu cabelo De guarda chuva furada Geladeira quebrada Cacos de espelho Nuvem que não flutua Na cor de seu cabelo De guarda chuva furada Geladeira quebrada Cacos de espelho Nuvem que não flutua Na cor de seu cabelo De guarda-chuva furada, geladeira quebrada Tratos de espelho, nuvem que não flutua Na cor de seu cabelo Estamos aí de volta, podcast Frequência da Mata, edição 33 Bom, e neste terceiro bloco eu tenho aqui a parte musical A parte da música independente E nessa edição teremos o grupo Liberdade Revolução com Vidal Muito obrigado, meu velho, por ter vindo aqui hoje O prazer é todo meu e satisfação aí dos internautas Muito obrigado aqui pelo espaço Acho que é isso, o rap independente mesmo O verdadeiro rap de protesto Se não é essas rádios Pra divulgar na internet A gente não tem espaço algum aí no Chamado G8 do rap Agradeço mesmo o meu espaço e tamo aí Tamo junto Bom, queria que você comentasse um pouco pra gente Qual foi o seu amadurecimento político e social Antes de entrar pro rap? O que te fez entrar pro rap? Eu escuto rap, eu acho que desde moleque 92 lá, Projeto Rap Brasil Eu lembro que era 5 horas da tarde A gente tinha meia horinha só de rap Eu corria pra casa, eu largava tudo pra ficar ali Ouvindo aquela meia hora de rap E aquilo... Só que assim, o começo do rap era meio... O pessoal brincava um pouco mais Aí depois eu fui vendo Racionais, Facção Central Tipo eu... Hoje eu não vejo mais o Racionais como referência Mas eu tô no rap pelo brau Pelo discurso do brau nos shows Que a gente até chavecava a segurança Era menor de idade pra poder entrar nos bailes E ver... Eu achava muito louco as letras e o discurso do brau É isso que me trouxe pro rap E ser pobre também Passar necessidade O rap me fez enxergar O que eu sou de verdade Me fez enxergar a minha realidade Então... E me fez buscar... Tentar buscar uma melhoria Que é o que eu tento fazer hoje Não só através do rap Mas através da militância No movimento É o rap além dos palcos Perfeito E como é que foi a formação do grupo? Antes ali tinha outro nome, né? Depois mudou Como é que foi esse samba todo aí? Como é que se formou? Então, cara O pessoal na escola Que me apresentou pra um grupo de rap Que na época era dinastia urbana Eu entrei pro grupo Até o pessoal Que hoje o DPA não pôde vir aqui Mas na época até o DPA falou Esse cara não canta muito não Vamos tirar ele do grupo Só que eu escrevia bem Já tinha um discurso legal E com o tempo foi tendo um amadurecimento bom Político e também pessoal Fiz umas aulas de canto com o Moisés O286 Que me ensinou bastante coisa Melhorou bastante a minha forma de cantar E agora acho que tá melhor Tanto no discurso Quanto na parte cantada E assim Eu ouvia muito facção central e racionais E isso me O facção trouxe aquela parada do ódio de classe A princípio a gente odiava o boy Só que depois a gente começou a ler muito E entender que o problema não é o boy É tudo uma engrenagem política e social Que tá aí justamente pra manter a gente na submissão E a gente de uma forma Não sei como explicar A gente conseguiu furar Muitos da gente do rap Conseguiu furar essa barreira E tamo aí hoje lutando contra esse sistema Pra derrubar E detalhadamente Como é que foi essa mudança Depois por liberdade efetiva? Então aí Eu passei acho que cinco anos Cinco, seis anos No Dinastia Urbana E aconteceu que Eu me tornei ateu Declarado E o pessoal do grupo Já não compartilhava muito com a ideia Só o DPA E acabou tendo divergências dentro Porque grupo Uns amavam a Deus Outro não E eu sempre fui muito 100% naquilo que eu acredito E quando eu não acreditava também Eu era 100% Então acabou que Não dava mais pra andar junto Então formou eu e o Edilson E mais pra frente meu filho Agora tá com 11 anos Tá cantando com a gente também E foi assim Agora pra mim Um diferenciador de águas Foi ler o Malcom X Lá acho que em 98 Que até então Eu admirava muito o Mano Brau Ver os discursos dele Aí depois que eu li o Malcom Falei Pô tudo que o Brau fala Tá no livro do Malcom E o cara nunca falou Pra gente ler o Malcom Aí depois que eu li o Malcom Sei lá Minha cabeça ela deu um giro Eu falei Pô eu preciso Sair Usar o rap Como ferramenta de luta mesmo Mas como eu li o livro vermelho Do hip hop Muita gente desconhece Mas muito bom Esse pessoal puder Tem no site lá Do hip hop vermelho Pra baixar E lá conta toda a história De luta do movimento A gente acaba aprendendo Que muita gente fala Que hoje o Liberdade Revolução Tá fazendo Inventando a roda No rap Não A gente tá Simplesmente resgatando O rap Pra o que Ele nasceu Ele não nasceu Pra ser animado Nasceu pra ser divertido Nasceu como movimento De protesto Lá na época De 1900 Na época Dizem que os primeiros B-boys Eram irmãos mais novos Dos Black Panthers Dos Panteras Pretas Então assim Pra nós é isso É fazer um resgate histórico Do movimento Hoje E usar isso Como ferramenta de luta Que é o que o rap é O nome Liberdade Revolução Já diz muito Sobre o grupo Ah Diz bastante O que você pode falar Pra gente desse nome Cara É aquilo Pra ter liberdade Vai ter que ter uma revolução Eu só hoje Eu não me apego muito A questão de Como vai se dar Essa revolução Eu acho que O maior papel Que nós temos No rap hoje É Conscientizar o povo Da periferia Trazer Elevar o senso crítico E mostrar pra eles Que é aquilo Se os nossos problemas São coletivos A solução só vai vir Coletivamente Então nós não temos Hoje uma fórmula Pronta de revolução Começa por aí Pela educação Pela O autoconhecimento De si mesmo Pra depois A gente juntos Procurar o que De que forma A gente vai se libertar Do opressor Mas o capitalismo Pra gente A gente tem Convicto Que não serve Do jeito que Tá aí Não serve Bom Em paralelo Você já colocou Pra gente aqui Que é classista E você também Se define socialista O que seria Esse socialismo? É que assim Eu militei um tempo Num partido de esquerda Chamado de esquerda Esse pseudo revolucionário Que eu chamo hoje E como eu tive acesso A Marx Lenin Trotsky E aí você E aí você vê E aí você vê que Muita coisa do que O Marx fala Faz um puta sentido E que o capital Precisa ser destruído E a gente entrou Na questão Do socialismo Só que hoje Pra nós O socialismo Ele tem que passar Não pode ser Aquele negócio De ditadura Do proletariado De centralismo Democrático Eu acho que A gente precisa Derrubar o capitalismo Mas não Não prego mais Forma O socialismo O socialismo Que a gente prega Hoje É uma coisa De união De bem estar De todo mundo Perfeito Não mais Como diz Na internacional Não mais Deveres Sem direitos Não mais Direitos Sem deveres Esse é O que a gente prega Nem guerra Entre os pobres Nem paz Entre as classes E isso Também está Bem claro No som Do liberdade Revolução Nesse trabalho Nessas músicas Que vocês fizeram Está bem claro Essa objetividade Socialista E revolucionária Esse último trabalho Como é que foi Produzido Como é que ele Foi problematizado Então Esse último trabalho É o primeiro trabalho É o primeiro A gente estava Com o CD Do Dinastia Urbana Já pronto Quando deu um rolo E a gente acabou Se separando E formando Liberdade e Revolução E aí A maioria das letras Já estavam escritas Então foi só Colocar No Produzir E colocar Porque as ideias Já estavam Caminhando para esse lado Caminhando para a luta E aquilo Hoje a gente Vem sofrendo Uma certa repressão Pelaquilo que a gente canta Mas A Grêmio Eu falei para o DPA Cantar o que a gente canta Ter a postura que a gente tem E não querer ter repressão É demais É demais Bom Vou fazer uma pequena pausa aqui Para a gente Escutar o Liberdade e Revolução Beleza Escolha um tema Escolha um lado No meio Seu inimigo Nosso caso Nosso alvo É o capitalismo Que aprofunda as diferenças Fortalecendo o preconceito Seu alvo principal Mulheres gays E o povo preto Através da sua mídia As diferenças São impostas Nos dividem Nos separam Mas ninguém tem a resposta Ninguém tem a resposta Pois ela é individual Opção Orientação Respeito ao homossexual Reconhecemos A luta E a necessidade Apoia aqueles Tipo Milk A voz da igualdade Contra o mundo De hipocrisia De distorce Da visão Que só encontra Fundamentos Da fé Na religião Independente Das escolhas Nosso povo É oprimido E esse é o fator Que vai Nos manter unidos Uma sociedade Machista Mulher é explorada Se for mulher preta Então a coisa Fica complicada Contra as vagas De empregos Muitos foram rejeitados Pois o patrão Que é homofóbico Achou o cara Afeminado E pro pobre Homossexual O que resta É suas margens Empregos super explorados No salão No telemático Que nos faz Ser diferente Não é o nosso Ateísmo É nossa consciência De classe O nosso compromisso Liberdade De revolução A voz da igualdade Contra todo tipo de opressão Que é discriminação Na defesa da quebrada Na defesa do oprimido Sendo algo pra que muitos Não se sintam mais sozinhos Sendo a voz do oprimido Sendo a voz da igualdade Esse sim é o papel Do rapper de verdade Na defesa da quebrada Na defesa do oprimido Sendo algo pra que muitos Não se sintam mais sozinhos Sendo a voz do oprimido Sendo a voz da igualdade Esse sim é o papel Do rap de verdade Esse rap é pra você Que se sente diferente, que por mais que te esforce quase ninguém te entende Não se preocupam com sua vida, apenas com o padrão Imposto pela sociedade, você é decepção Do seu pai pra sua mãe, por ideias distorcidas Fazendo com que muitos busquem na morte uma saída ou ganhe o mundo Sozinho com a sua chamada imperfeição Pro cidadão contra seu corpo, na prostituição Homem honesto, respeitado, pai de família exemplar Que a noite te procura não pra comer, mas sim pra dar A sociedade é doente, decadente e sem estrutura Passa a noite com você que durante o dia te censura E agora o que vemos é uma glamourização Filme da Bruna Sufistinha nos mostra com perfeição Como se fosse um outro lado, como se fosse uma saída Um caminho, um atalho pra você subir na vida Não leva em consideração o tráfico de ser humano Escravos do sexo do outro lado do oceano Drogados e vendidos em leilão pela internet Se for virgem, se for jovem, aí o preço cresce Veja que ponto chegamos, humanos, mercadoria Isso é reflexo de uma sociedade doentinha Embrutecida, indiferente, vivendo fora do realismo Vendo em tudo, em todos lucro, assim é o capitalismo Na defesa da quebrada, na defesa do oprimido Sendo algo pra que muitos não se sintam mais sozinhos Sendo a voz do oprimido, sendo a voz da igualdade Esse sim é o papel do rapper de verdade Na defesa da quebrada, na defesa do oprimido Sendo algo pra que muitos não se sintam mais sozinhos Sendo a voz do oprimido, sendo a voz da igualdade Esse sim é o papel do rap de verdade Bom, pensando nesse circuito de shows de vocês E pensando também na questão de sofrer com uma certa repressão De setores do próprio rap, de setores partidários Pensando também nessa questão declarada do ateu E dessa questão classista O que é essa repressão? O que efetivamente acontece? O que efetivamente, assim, vai Eu sou o primeiro rapper a gravar com uma travesti Fiz o autodefesa lá em Goiânia E quando eu voltei pra São Paulo O meu Facebook tem lá meus telefones pra contato Que é o que cuida da agenda do grupo Então eu recebi várias ameaças de grupos não nazistas De pessoas do rap mesmo Vários shows as pessoas não levou Porque a gente tá cantando agora Querendo levar os viados pro rap Que porra é essa Eu falei, irmão, uma vez que o rap luta contra a opressão e a discriminação É toda forma de opressão Por muito tempo, o rap ficou muito centralizado Apenas no racismo e na violência policial Então a gente traz a discussão do machismo Da homofobia, xenofobia É todo tipo de preconceito e discriminação Outra coisa é o seguinte A gente tá com uns projetos aí da Família Rap Nacional E vamos lançar dois candidatos a vereadora Um aqui em São Paulo e outro lá no Embu das Artes E aí uma certa repressão vem nesse ponto O DPA, que é do grupo Liberdade e Revolução Agora tá sendo forjado no 5-7 lá no Embu Pra não poder ser candidato Aí ameaçaram a família dele Ameaçaram ele Foram na casa dele, deram uma geral E ficam vigiando a casa dele Então ele tá até meio assim Porque a gente tá Que nem a gente canta lá O usar, lutar, usar, vencer Liberdade e Revolução Dispostos a morrer A gente tá disposto a morrer Mas Será que a gente tá disposto E nossos filhos É O buraco é mais embaixo É, e os caras vão bater onde dói, né Então A gente hoje tá numa encruzilhada Que a gente tem que meio que decidir Se vai pra frente, prossegue E eles podem levar Eu mesmo Acho que na Assembleia Legislativa Eu fui procurado por um pessoal lá Que eu fui numa reunião lá E a mulher falou assim Você não acha que você fala demais, né Eu falei, não Ela, tudo aqui tá gravado Eu falei, se a senhora quiser Transcreve aí que eu assino Aí depois um cara veio falar E falou assim Ó, a gente tá de olho no que vocês estão fazendo E muita gente não tá gostando Dessa movimentação de vocês É melhor você parar Antes que alguém se machuque E essa proposta de um candidato Ela tá se dando com que plataforma? Com o partido? Como é que tá? Tá como autônomo? A família RAP nacional Autônomo não pode, né Infelizmente Se pudesse A gente conseguiu fazer uma coligação com o PSOL E a gente usa a legenda deles Apenas a legenda deles A nossa proposta A gente não tá prometendo nada O que a gente quer é o seguinte É montar conselhos de bairro Que a gente acredita que Só quem convive sabe Então quem mora nas regiões carentes É que sabe Onde o seu sapato aperta E é o que precisa ser feito Pra melhorar Então a ideia é montar conselhos de bairro Essas pessoas vêm trazer as ideias Pra que o Moisés possa simplesmente Representar essas ideias No Na Câmara Municipal E que no dia que for fazer essas leis Encher uns ônibus E mandar todo mundo A ideia é assim A gente não acredita que a eleição vá Via eleitoral A gente vá mudar muita coisa Que não vai mudar Mas acho que tem que se lutar De todas as formas possíveis Se tá aí Por que não? Eu acho que a gente Tendo um vereador Um senador Alguma coisa Que num protesto Vai do passe livre O cara esteja à frente Da tropa de choque É outra coisa São duas candidaturas De luta E de se eleito Vai ser feito Vai ser uma Uma Como se fala? Um mandato popular Perfeito Bom, vou fazer mais uma pausa aqui Pra gente escutar novamente Liberdade e revolução Beleza Quem pensou que a Bíblia é sagrada Com promessas invalidas As alicerçada na desgraça Se enganou Quem pensou que Gandhi, Martin, Luther King Citando não violência Fazer a paz surgir Se enganou Quem pensou Que a falsa lei A hora é fez da hipócrita Isabel Princesa libertária Se enganou Quem pensou Que a ONU soldados Fuzileiros Estava em missão pacífica Para ajudar os preços Se enganou Quem pensou Que Barack Obama Pele preta Mente branca É itinerário de mudança Se enganou Quem pensou Que a lei Maria da Penha Promovia segurança Com marido Sem algema Se enganou Quem pensou Que a resistência Viet Cong Iria ser abalada Pelo ataque Holiday Se enganou Quem pensou Que a Palestina Ser derrotada Por Israel A quinta maior potência Força armada Se enganou Quem pensou Que os protestos Teve fim Campanha fora As tropas Brasileira do Haiti Se enganou Quem pensou Que a queda do muro Estalinista Quebraria a fortaleza Em nossa mente socialista Se enganou Se engana quem? Se engana quem? Pela paz espera Se enganou Se engana quem? Pela paz espera Se você? A deseja Então prepare-se pra guerra Se enganou Se engana quem? Pela paz espera Se você? A deseja Então prepare-se pra guerra Se engana Quem segue Quem aponta um caminho Sem ter a menor ideia De pra onde ele está aí Se engana Que acredita que o futuro está escrito E depois vem me dizer que existe líder arbítrio Se engana Que acredita em celibato, castidade, hipocrisia que esconde a homossexualidade Se engana Esse orgulho é do filho coroinha, inocentemente facilita a pedofilia Se engana Quem escuta aquele que liga falar, não entende o que fazer, é mais difícil que pregar Se engana Que acredita em que a ideia se ilude, apenas com palavras esquecendo de atitude Se engana Que acredita que através da eleição o povo muda sua vida, seu mundo, sua nação Se engana Que acredita que o Bama e Lula, o CNG, é o negro no destino, é o povo no poder Se engana Que acredita que o amor vencia a guerra, com certeza não conhece a história dessa terra Se enganou Se engana Quem? Pela paz espera Se você a deseja, então prepare-se pra guerra Se enganou Se engana Quem? Pela paz espera Se você a deseja, então prepare-se pra guerra Se enganou Se engana Quem? Pela paz espera Se você a deseja, então prepare-se pra guerra Se enganou Se engana Se engana Quem? Pela paz espera Se você a deseja, então prepare-se pra guerra Se enganou Se engana Bom, pensando um pouco a respeito da conjuntura do rap nacional hoje Se acredita que há uma despolitização ou isso já vinha antes? Qual é a sua análise? Qual é a sua análise acerca do que é produzido hoje numa escala midiática do rap nacional? Eu acho que assim, a partir de 2003, quando o Lula foi eleito, eu acho que muita gente acreditava ainda que teria uma real revolução, uma mudança E o rap não foi diferente O PT ele cooptou, conseguiu cooptar todos os movimentos sociais, MST, vários culturais Você vê, na época do FHC, você tinha quilos e quilos de rap falando mal do FHC A gente foi o primeiro grupo de rap a falar mal do Lula Então assim, você entende que, aí você tem o Racionais que apoia o PT Você tem o GOG, hoje tá no Ministério da Cultura Então, sei lá, os rappers meio que tão se adaptando Porque não deu certo com o Lula, então muita gente tá achando que, sei lá, não tem mais caminho Aí vem com o discurso de, ah, a gente tá ficando velho, precisa pensar na família E vem numa total despolitização do movimento Eu acho que assim, um grupo que eu admiro muito é o Facção Central Porque nunca saiu daquela linha de fazer o protesto dele da militância pela periferia A gente precisava sair só um pouco mais e ir além dos palcos Porque ele tem um poder muito grande de seguidores mesmo Hoje tem o pessoal que curte rap e tem os faccionários É meio que religião Então assim, hoje o rap tá muito despolitizado Só que assim, por outro lado, você vê surgindo grupos como Liberdade e Revolução Quer dizer, surgindo que a gente tem 12 anos já de caminhada O Catarse, tem o Levante no Rio de Janeiro Tem o pessoal do Quilombo Urbano no Maranhão Tem o Reviravolta no Ceará Então assim, hoje também tem se dado uma nova reorganização política do movimento E isso é bom Gostaria que você detalhasse um pouco pra gente Você colocou em paralelo esses grupos, né? Com essa outra esfera, com essa esfera mais politizada E que trata as questões da periferia de uma outra forma Qual é a ligação que esses grupos têm entre si? Há uma conversa, há um diálogo, na própria música, mas no ato Eu gostaria que você explanasse um pouco Eu já estive no Maranhão Já estive no Rio de Janeiro Com o pessoal lá do coletivo Luta Armada Lá, o Levante Então a gente conversa bastante Tem tentado se organizar Tentamos já criar o Quilombo Brasil Criar não, que foram criados o Quilombo Brasil Mas aí por uma questão de Queria que a gente entrasse pra uma central sindical E nós acabou achando que o rap tem que ser livre Não dá pra ser atrelado a partido Ou a Movimento sindical Vamos deixar o negócio livre O pessoal meio que já militava E como eles eram maioria votar Então a gente falou Então a gente de São Paulo e Rio de Janeiro Acabou saindo do Quilombo Brasil Mas a gente tem uma relação próxima De amizade Com o pessoal do Gíria Vermelha Lá do Maranhão Com o pessoal do Reviravolta Lá do Ceará Com o pessoal do Catarse Aqui de São Paulo E hoje assim Eu vejo que muitos grupos Muitos caras que estão iniciando no rap Têm visto o Liberdade e Revolução Como referência E têm lido bastante Que eu falo Cara, eu não sou Como pessoa Muita gente fala Não, mano Você é um exemplo pra gente Fala, cara Se eu te contar a minha história Eu não sou exemplo Não sou um bom exemplo, não Mas você acha que Fala, mano Simplesmente leia, cara Leia Não aceite tudo Que falam pra você Leia Eu acho que hoje Esse É, questione O porquê é o segredo, né Então É isso Eu acho que assim Nós temos aí uma relação De camaradagem aí Com o pessoal do hip hop Que é de protesto Tanto que assim O pessoal no Rio Tá fazendo uma coletânea lá Me convidou pra participar E eu acho que o Catarse Vai entrar nessa também E tamo aí Sempre que pode Eu vou pro Rio Eles vêm pra cá E tamo sempre se encontrando Tem o pessoal de Goiânia também lá Autoras do fato São anarquistas E tamo aí Somando com quem Tiver na luta Pelos direitos do pobre, cara Perfeito Quais são os próximos passos Do Liberdade aí? Shows Tem essa coletânea Que você comentou agora? Então Tem essa coletânea Dia 11 A gente vai tá lá em Suzano E dia 17 A gente vai tá na entrevista também Na rádio lá No Que é do Rogério ali Que é a Rádio Ricos Lá o programa Voz da Quebrada No Som da Quebrada Nossa, aí Rogério Desculpa aí Eu S.A. DJ do meu grupo E Por enquanto é isso Vai sair o parte 2 Da autodefesa lá Com a travesti de Goiânia E Espero que é isso Vamos colocar E aí Quem quiser chamar a gente Pra cantar em algum lugar Fazer palestras Debates Tamo aí à disposição Que é isso que a gente faz Levar a luta Onde for preciso Onde for ter movimentos Que a gente possa ter Uma participação Que é assim Eu tô restringindo um pouco A família rap nacional De ir em alguns protestos Porque Simplesmente Inchar Protestos dos outros Não é legal Porque a gente pede Um espaço pra falar E não tem Então a gente tem sido boicotado Tanto Eu e a minha esposa A gente foi numa reunião Do pessoal Que é do Comitê Contra o Genocídio Da Juventude Negra E simplesmente Trocaram A reunião de sala Pra gente não participar É Isso que eu falo demais E assim Eu acho que Pra que nem a gente Foi numa atividade Lá na Zona Leste Eu falei Eu acho que Antes da gente começar A discutir Revolução Vamos discutir respeito Entre os movimentos Porque Pra esquerda brasileira Hoje O rap é alienígena Eu já vi muito A gente já foi muito ato Que os caras falam Agora acabou a parte séria Vai vir os meninos do rap Tipo Entretenimento Eu falei Não, peraí cara Você já escutou Que eu canto Pra você falar Que isso aqui é entretenimento Vocês é louco Não vai ficar ninguém bebendo Aí conversando E a gente aqui Vocês não estão Numa churrascaria O nosso cantar Faz parte Foi o que eu falei No primeiro de maio Eu falei Se fosse pra vir aqui Cantar um rap Eu não viria não A gente é um grupo de rap Socialista e classista E estamos aqui Somando na luta Não estou chorando Espaço pra ninguém Pra cantar não Porque eu não preciso disso Mas é isso Tanto que nesse primeiro de maio A gente também não foi convidado Eu não sei porquê Mas assim A direita não dá espaço Pra gente Porque quem a gente canta Não é interessante pra eles E a esquerda também Não dá espaço Porque não consegue Dar linha Pra família rap nacional Não consegue Cooptar a gente também Então Nosso trabalho é difícil É difícil É complicado Mas a gente está aí Firme e forte na luta E se está incomodando É porque é bom Sem dúvida Vidal Eu quero agradecer muito Você ter vindo aqui hoje De longe Passar frio aqui no Jacené Mas antes Eu queria deixar um espaço Pra ti Pra você colocar Simplesmente o que quiser Se quiser Falar qualquer coisa O microfone é teu Tu fala o quanto quiser Opa Essas partes É boas Então É o seguinte Eu acho que As pessoas precisam O rap Ele precisa Vou falar do rap Porque é por onde A gente começa A gente está hoje Organizando a família Rap nacional Nós já temos aí Núcleos Eu acho que em Oito, nove estados Do Brasil E a nossa ideia É Está nisso Somando nas lutas A gente teve recentemente Na ocupação Mauá Ali na Estação da Luz Já estive Com o pessoal Lá do Grajaú E assim Eu acho que o povo Precisa ler mais Ler Marx Ler Lenin Mas não se prender Só na questão do socialismo Ler Malatesta Bakunin Hoje eu tenho lido De tudo Tenho lido de tudo E tirar do que eu acho Bom pra mim Eu tiro o que não serve Pra mim Eu vou tirando Vou descartando Eu acho que O principal foco Hoje é isso É a leitura A gente precisa ler Precisa se libertar Desse sistema E precisa acordar Porque agora é o seguinte Vai vir a Copa do Mundo Vai vir as Olimpíadas Pra cá E Segundo dados Não oficiais No Rio de Janeiro Na última Olimpíada Que teve Teve 1.300 mortes De jovens negros Nos morros E você imagina Quanto não vai morrer Aqui Hoje você tem Querem fazer lei Que vai colocar Proibir greve Querem fazer lei Que o protesto Vai ser enquadrado Como terrorismo De 15 a 30 anos De cadeia E assim Então eu não vou poder Cantar isso Porque É engraçado Às vezes você vai Nos lugares Eu já fui Chamado pra conversar E o cara fala Você não pode falar De política e religião Eu falo Então por que Vocês me chamam Eu só sei falar disso Então é isso Eu quero falar Para as pessoas Que o seguinte O Liberdade e Revolução A gente não quer Estar à frente Da revolução Que nem a maioria Desses partidos Da chamada esquerda Nós queremos Estar ao lado do povo E lutando pelo povo Porque nós somos Do povo O rap Ele é o único movimento Cara Tem cara que fala Para mim Que eu sou abusado Quando eu falo isso Mas assim O rap O hip hop Ele fez pela autoestima Do negro pobre de periferia O que aí O movimento negro Em 50 anos Não fez Sabe Esse movimento negro Tenta criar aí Uma casta Negra Burguesa Para manter Um pouco de migalha Do que cai da mesa Do branco Do branco Burguês E a gente não A gente quer Igualdade Para todos Igualdade para todos Por isso Nós somos Contra as cotas raciais Nós da família Rap nacional Não achamos Que cota Vai resolver Problema Para ninguém O negócio É liberdade Para todo mundo Até porque O que nos inspirou A fazer a família Rap nacional É Malcom X E o Panteras Pretas Então É assim Eu não vejo Malcom pedindo Cotas Eu não vejo Panteras pegando Em armas Para lutar Por migalhas Então é isso Ou a gente Destrói o sistema Ou o sistema Vai destruir a gente Mas Assim Como muitos Já morreram Por essa Luta Hoje Que a gente Hoje A gente não Estamos fazendo Uma luta nova A gente está pegando A bandeira Dos que morreram E levantando Eu acho que a gente Vai morrer também E outros vão levantar Só que cada vez mais Está se fortalecendo mais E as pessoas estão entendendo Que o rap Ele não é mais A gente não é mais moleque Há 12 anos atrás Há 12 anos atrás Sim A gente não tinha muita ideia Fazia rap Mas Não era Uma coisa tão compromissada Quanto é hoje Hoje não Hoje a gente tem um foco A gente sabe O que quer Não acho que o rap Vai ser a via da revolução Como tem gente que fala Que eu acho Que eu penso Que o rap Vai ser a via da revolução Mas o rap É a única ferramenta De linguagem Que você tem Dentro da periferia Que você consegue Chegar em qualquer lugar Você fala com o tio Trabalhador Dentro do ônibus E você fala com o moleque Na biqueira também E ele aceita Porque você é um deles E você está falando A língua deles A gente vai na escola A gente não quer ser Professor de ninguém A gente quer simplesmente Trocar ideia E incentivar Já fui em várias escolas Que toca o sinal Para Do intervalo E a molecada Quer ficar Para trocar ideia E o professor Pergunta Como é que você consegue Fazer isso A gente fala De igual para igual É simplesmente isso Eu não estou falando Da minha vida Nem da vida deles Eu estou falando Da nossa vida Porque a gente passa Que nem o slogan Da nossa campanha Vai ser só quem convive Sabe O nosso candidato Aqui em São Paulo É o Moisés Do A286 E no Imbu O DPA Do Liberdade e Revolução Se ganhar A gente vai ter Uma grana a mais Para fazer o trabalho Que a gente já faz Sem ganhar nada Se não ganhar A luta continua Do mesmo jeito E vamos Que vamos Porque enquanto houver Opressão Tem que haver resistência Liberdade e Revolução Está aí para isso E quem quiser Entrar em contato Com Liberdade e Revolução Então é só É Tem o Facebook Vidal Liberdade e Revolução Tem um e-mail Que é Liberdade Underline Revolução Sem acento Arroba Hotmail.com E os telefones É 11 55 5485 5666 Que é da Tim E 7151 0423 Que é da Claro É só ligar E marcar aí Para nós trocar uma ideia E vamos que vamos Tanto que assim Hoje O pessoal do Catarse Que eu citei aqui Nós temos dois projetos Distintos Nós da Família Rap Nacional Vamos sair com candidatura E o Catarse Com Hip Hop livre Estão vindo pela outra Campanha Que consiste O slogan deles é Nossas urgências Não cabem nas urnas Mas o que nós temos Que nos une Nós temos o Rap E além do Rap Nós somos todos Pobres de periferia Então Somos pobres de periferia E somos rappers Lutando pela Melhoria da periferia O bom disso É que daqui Daqui pra frente Quando a gente sentar Para fazer um balanço Nós vamos ter duas Visões diferentes Do que aconteceu O que deu certo O que não deu E vamos as experiências Boas e seguir Caminhando junto Que é isso que importa É fortalecer Sempre Sem dividir Quando houver discórdia Que haja respeito Perfeito Bom O Leal já sabe Que aqui a porta Está aberta Para ele Coletivo E eu quero que você Saiba também O que precisar Da gente aqui Precisar de alguma Divulgação Que quiser colocar Alguma coisa Aqui é uma porta aberta Sinta-se em casa Ah legal Agradeço mesmo Isso aí é muito importante Para divulgar Não só o nosso trabalho Mas a nossa luta Nossa E trazer mais pessoas Para essa luta Quem quiser Logo mais A gente está vindo Com o cadastramento Da família rap nacional Mesmo que a gente vai Fidelizar Tem estatuto No negócio Que eu acho que hoje Precisa ter um diferencial No rap Eu acho que precisa ter Critério de militância Em alguma coisa Para não deixar o rap Solto do jeito que está As pessoas não ficam falando Que revolução no rap É um cartaz bem feito De tal show Que vai ter O sistema treme com isso Não treme nada não Para cara Acorda Não dá mais para ficar Só falando de Bandido Tiro Sangue Polícia Vamos mostrar Além disso Por que que existe isso Porque eu sempre falo Para as pessoas Fazer uma reflexão De tudo Tudo que tem de ruim Na periferia Tem um rico lucrando Então a nossa luta É contra esse rico Não é contra Que quando a gente Atira na periferia Num outro cara Você está atirando No próprio espelho Geralmente você agride Aquilo que você não gosta Em você Então a gente tem que Se ligar nisso E parar de se matar E ver também a questão De a violência policial Hoje Segundo o pessoal Das mães de maio Estavam postando Nos últimos 15 20 dias aí Morreram 125 pessoas No lugar de supostos ataques Do PCC Aqui no Jassanã Inclusive Teve alguns balanços Então Lá no Grajaú Também Ontem à noite Metralharam lá Emparelheiros Só que assim Aquela lógica Que a gente sempre A gente conhece E sabe Cada policial morto 30 civis São enterrados Então A gente lembra muito bem Do que aconteceu No último Grande ataque do PCC Se foi coordenado Pelo Estado ou não Isso a gente não tem Como saber Mas Sabemos que De 40 PMs Que foram mortos 525 pessoas Ou mais Morreram Quem Quiser ver esses dados Tem o pessoal Lá das mães de maio Lançaram até um livro Do luto a luta Que fala bem Sobre essa questão Então Assim Quem lucra Com isso É só o Estado Que lucra Porque até o policial Que morreu Era pobre Então É sempre pobre Matando pobre O Estado vai lucrar Com isso Que vai abrir Concurso público Amanhã pra PM Vai estar uma fila De pobres lá Querendo Porque infelizmente Não tem trabalho Nesse lugar Acho que Querer ser polícia Ninguém quer Mas O que tem pra fazer Bom Vidal Quero enfatizar aqui Muito obrigado mesmo Bom Essa foi a edição 33 Do podcast Frequência da Mata Que conta com a realização Do Estúdio da Mata Gravação, edição, mixagem Masterização Do Daniel Lima Locução, organização Escritos do Fernando Conezuki Escritos sociais David Oliveira Escritos musicais Tiago Ferraz Fotografia Natame Diniz E arte de Carolina Lourenço Pra acessar Todas as informações Do Frequência da Mata www.estudiodamata.arte.br Pelo Facebook Facebook.com Barra Frequência da Mata E-mail Frequência Arroba Estudiodamata.arte.br O Estúdio da Mata Localiza-se na rua Irmã Merenciana 111661 No bairro do Jassanã E o Frequência da Mata Tem apoio da Secretaria Municipal da Cultura E do programa Vai Vidal Muito obrigado As portas estão abertas Obrigado a vocês Agradeço mesmo de coração E vamos somando No que a gente puder Vamos ficar mais com Som do Liberdade Revolução pra fechar Valeu Se existe o bem Existe o mal Isso é inevitável É uma guerra constante Eu já fui tão vulnerável Já quis paz Quis amor Só um lugar no pódio Mas muitas vezes Minhas ações Foram guiadas pelo ódio Quantas vezes a violência Falou mais alto Que a palavra No mundão É sempre assim E quem tá nele Não escapa Você ri Bate no peito Diz Não é problema meu Se esconde tanto Disse mesmo Que há muito tempo Já se perdeu Só na balada De cara cheia Com um pego Cachimbo na mão Sempre fugindo da realidade Se entregando à ilusão Tipo tiozinho Com copo de pinga Encostado no balcão do bar Tipo a senhora Pedindo silêncio Porque a novela Vai começar Todos eles navegando Dentro de um bar Pra deriva Buscando sempre Canoa furada Motivos pra viver a vida Diferente de mim Que não creio em Deus E nem na palavra da Bíblia Ela é um instrumento Usada a séculos Para amansar o povo Vou te dar a salvação Dá tudo o que cê tem no bolso Se você tem duas casas Então dá uma pra igreja Pois assim diz a palavra Então Que assim seja Cinco exemplos de Jesus O reino sobrevido Deixa os cofres da igreja E viva No prejuízo Enquanto o pastor Tem jato particular A pé nos Estados Unidos Com 10% do seu salário Tirado da boca do seu filho Acreditando no canário Que diz que Deus Vai te dar em doce Se ele existisse Não permitirei Que isso acontecesse Irmão Deixa de ser bobo Pois a igreja É só tijolos Onde se monta uma farsa Colocando sobre seus olhos Uma cortina de fumaça É santo disso Santo daquilo Você reza Acende vela Não vê problema algum Depois vem me dizer Que seu Deus Ele é só um Os irmãos vão passar Agora passa lá irmão Você vai pegar o papel E colocar seus dados Nome e endereço completo Se for com o ente querido Ao lado Se não Você põe um tracinho Põe o nome desse ente querido Destaca e lhe devolva Eu vou colocar você No livro das orações De patrocinador Se Deus nunca lhe chamou Mas estiver lhe chamando hoje Então hoje é o dia Que você deve se inscrever E você que está em casa Em qualquer lugar Enquanto vocês preenchem Vamos à novela da vida Não confio na palavra se não vier com atitude De irmãos, os profetas, esse mundo não me ilude Não confio na palavra se não vier com atitude De irmãos, os profetas, esse mundo não me ilude O mundo gira, a hora passa e parece tudo igual Cai a noite, nasce o dia, é uma rotina natural Pra você que não entende que a cada amanhecer É uma nova chance, uma revanche, mas isso você não vê Aprisionado a conceitos quais você nem mesmo entende Deus abriga, eu falo e toca, sem isso não é contente Mas por dentro, na verdade, a verdade, ele não se transmorde Tudo e nada faz como pode ser onipotente Pra que Deus exista, irmão, basta alguém acreditar É uma miragem, uma ilusão, uma forma de se enganar Eu acredito que a fé cega cansa menos que pensar Conhecerás a verdade e ela te libertará Antes do concílio de iniciar, Jesus era só mais um judeu Pra unificar a religião e o Estado, fizeram dele um filho de Deus Pra que você sofra, sofra, sofra E ache natural que não existe um culpado Você sofre, isso não é nada, ao de Jesus se comparado Dessa forma te manipula, mantém o povo na calma Achando que a dor é o caminho de salvação da alma Jesus loiro de olho azul, isso não me convence Padrão de beleza europeu, nascido em outro continente Até os prédios no crucifixo, estão no lugar errado Seriam nos pulsos, não nas mãos Que eles foram fincados Pinto 16 na adolescência Do Hitler foi soldado E você acha que é só no Islã Onde se encontram fanáticos Deus cria, rota, mata, igreja e Estado Geram pressão, não tem fogueira Mas tem cadela, nova fase da Inquisição Aí irmão, se Jesus é o caminho A igreja é o pedágio Não confio na palavra se não vier com atitude De irmãos, os profetas, esse mundo não ilude Não confio na palavra se não vier com atitude De irmãos, os profetas, esse mundo não ilude Não confio na palavra se não vier com atitude De irmãos, os profetas, esse mundo não ilude Não confio na palavra se não quer com atitude E irmãos os profetas, esse mundo não me ilude Não confio na palavra se não quer com atitude E irmãos os profetas, esse mundo não me ilude Não confio na palavra se não quer com atitude E irmãos os profetas, esse mundo não me ilude Frequência da Mata